A Rússia reabriu o mercado para a carne bovina brasileira. O comércio estava restrito desde 1º de março, depois de um caso atípico no Pará da doença chamada mal da vaca louca. As exportações de carne bovina para a Rússia em 2022 totalizaram cerca de 165 milhões de dólares, representando 24 mil toneladas do produto. A decisão dos russos representa a plena normalização do comércio do produto com o país.